Oi gente, tudo bem? Domingão, olha só, apareceu um almoço, né? Um churrasquinho pra gente ir, eu não vou chegar de mão abanando. Os meus bolinhos congelados, eu cortei uma fatiazinha aqui, ó. Bolinho que fica na geladeira congelado, no freezer, né? Então, com o que eu tenho em casa? Eu não vou fazer nada, eu já tô pronta pra sair. Vou fazer tipo um frappé. Então vamos lá. Eu vou cortar a tirinha do meu bolo. Caldinha de leite condensado, tinha o leite condensado aberto. Eu vou molhar. Ainda é o nosso creme rubi, tá? Com geleia de morango, que vai ser o próximo vídeo que vai, que vai ser o bolo de morango com chantilly. Mais uma camadinha de bolo aqui por cima. Bolo nunca vai pro lixo. Solou, estragou, foi assim que surgiu o brownie. O brownie foi uma massa que não deu certo, que ficou embatumada. E o brownie hoje é sucesso em todo lugar do mundo. Agora, ó, vou aproveitar o chantilly que eu tenho em casa também. E vou preencher aqui por cima. Ou eu venho aqui e estrago o trabalho que eu fiz, espalhando o chantilly aqui no meio. Deixando ele assim, pra gente poder cobrir tudo, né? No meu caso, um moranguinho pra lá, um moranguinho pra cá. Vou usar aqui, ó, só pra enfeitar. Olha o que que eu tenho. Suspiro. Suspiro combina? Combina. Só que como eu não vou ter suspiro pra colocar tudo, então eu vou quebrar. Calda de morango, que é calda de sorvete. Gente, isso aqui tudo eu tinha em casa. Você pode fazer com o que você tiver aí. Se tiver chocolate, pode ser com chocolate. No lugar de suspiro pode ser raspa de chocolate branco. Às vezes você tem lá e não tem ideia do que fazer. Olha aí. Minha sobremesa de domingo pra levar pra casa dos meus amigos. Minha sobremesa de domingo pra levar pra casa dos meus amigos. Minha sobremesa de domingo pra levar pra casa dos meus amigos. Minha sobremesa de domingo pra casa dos meus amigos. Obrigado.